Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog, do Nitro Blog, né? Se tornou o Tom Nitro e trazendo aqui hoje o Nitro Dicas 12, que é como criar cenas, que é o Elementos da Trama 4. Mas antes vou fazer uma introdução com base nos e-mails que eu estou recebendo, né? E eu gostaria de agradecer, né? Todos os comentários, e-mails, tudo, muito obrigado. Eu queria deixar claro, assim, para quem não assistiu os primeiros vídeos, né? É que essas dicas para escritores, elas são sugestões, né? Baseadas nas dicas de muitos escritores profissionais e mestres de literatura e também na minha experiência, né? O objetivo é compartilhar conhecimentos e conceitos básicos nas criações de histórias e de como melhorar e trabalhar, deixar mais clara a narrativa, né? Eu resolvi fazer esses Nitro Dicas com base nos meus vídeos onde eu dava umas dicas para o pessoal jogar RPG. Eu gosto muito de escrever, já escrevo já há muito tempo, né? E eu li vários livros, assim, eu costumo ler muitos livros de guias com dicas para escritores, visito vários sites, né? Com o Stephen King dando dicas, com vários mestres da literatura dando dicas. E essas dicas me ajudaram muito, me ajudaram a focar, a organizar a minha escrita, trabalhar, saber editar, saber reescrever e tudo. E eu, como existe muito pouco material em português, muito pouca coisa para quem está começando em português, né? Ainda não tem muita coisa publicada, resolvi fazer isso para compartilhar esses conhecimentos, essas dicas, esses conceitos básicos de narrativa, de escrita, para poder ajudar quem tiver aí a fim de pegar e quiser melhorar, quiser aperfeiçoar, né? Então, lembrando que todas essas dicas são apenas sugestões, tá? Em escrever é uma arte, onde se pode fazer de tudo. O escritor é livre para escrever como quiser. Essas dicas, sugestões e conceitos básicos, eles servem para auxiliar, como me auxiliaram, né? Mas nada substitui o principal, que é prática, prática, prática. Escrever muito e outra coisa que é muito importante, ler muito, muito. Vários autores, desde Graciliano Ramos, Machado de Assis, até autores contemporâneos, autores estrangeiros. Quanto mais você lê textos clássicos, textos novíssimos, quanto mais você lê, melhor fica a sua escrita. E nada substituir, né? A melhor maneira de escrever é praticando, escrevendo, escrevendo muito. E para quem está começando, né? Eu recomendo, assim, a minha sugestão. Você pode começar do jeito que você quiser, escrever do jeito que você quiser. Cada um sabe, né? O que curte mais, o que gosta mais. A minha sugestão para quem está começando é começar com contos, escrever histórias curtas. Escrever, assim, uns 50 contos, vários contos, histórias curtas. Porque aí você pode experimentar, você aprende a escrever uma história curta, reescrever, reeditar, passar para outras pessoas lerem, para elas darem opiniões, darem umas dicas, aprender a lidar com a língua. Nada substitui a prática. Por mais de dicas, por mais de conceitos teóricos que a gente tenha, nada substitui. A gente aprende a escrever, escrevendo, escrevendo muito. Então, eu recomendo aí começar com contos, vai escrevendo vários contos, vários contos, volta, reescreve. Uma técnica é escrever um conto de início ao fim, depois você separa o conto, guarda ele para o lado e tenta lembrar de cabeça. Escreve a segunda versão, melhorando, alterando, editando, mexendo. Que assim você vai fortalecendo seus músculos literários. Escrever tem esses músculos literários. E, naturalmente, você, se for o seu objetivo, você pode passar para escrever livros e tudo, que vai ser uma coisa mais natural. Porque escrever um livro é bastante difícil. A gente começa com o modo de entusiasmo, depois vai caindo, assim. Então, é uma ralação danada. Então, essa é a minha sugestão para quem está começando aí. E, mas, como eu disse, se são só sugestões, todo mundo é livre para escrever do jeito que quiser. Ok? Então, vamos falar hoje sobre cromo criar cenas. Que é o Elementos da Trama 4. Então, a cena é a unidade fundamental da ficção. Cada cena, ela é a unidade, é o bloquinho de Lego para você contar uma historinha. Cada cena, ela é como uma mini história, com começo, meio e fim. E você desenvolver a sua habilidade de criar, de colocar, de desenvolver cenas, vai aumentar a sua habilidade de contar histórias. No final de uma cena, pelo menos um dos personagens da cena tem que ter passado por algum tipo de mudança. Então, a cena é para mostrar as mudanças que ocorrem na história. A literatura contemporânea tem, normalmente, dois tipos diferentes de cenas, classificadas pelo que acontece no meio, no começo, no meio e no fim delas. Então, primeiras são as cenas proativas. Uma cena que contém um objetivo, começo, um conflito, que é o meio da cena, e um revés ou uma nova dificuldade, que é o final da cena. O segundo tipo de cena é a cena reativa, que é uma cena que contém uma reação no começo, um dilema no meio e uma decisão no final. Vou dar um exemplo bem simples. As cenas podem ter uma complexidade infinita, mas vou dar um exemplo bem simples de uma cena proativa. Então, você tem, lembrando Silent Hill, você tem o que é um jogo de terror. Você tem um personagem, seu personagem está acordando num quarto, ele olha para um lado e para o outro, o quarto está todo fechado, as janelas estão seladas com madeira, e ele não vê saída, ele não sabe como ele foi parar lá. Então, a primeira coisa que ele faz, que ele sente que a sala está abafada e tudo, a primeira coisa que ele faz é tentar sair. Então, começa a cena. O objetivo, primeiro, essa primeira parte, assim, mostrando onde ele acordou, a gente chama de setup, ou então, que é preparar a cena. Depois vem o objetivo. O objetivo é claro, se alguém estiver lendo, ele vai perceber na hora. O objetivo, às vezes o personagem fala, ou ele pensa, ou ele mesmo tenta lá, mexendo na maçaneta, você vê que o objetivo daquela cena é o personagem sair, fugir. Então, primeiro, o objetivo dele é sair dessa sala, desse quarto. O conflito, qual é o conflito? O conflito é como ele vai sair, porque está tudo barrado. Então, primeiro, ele testa a porta, esse é o conflito, não consegue abrir. Aí, ele sai andando pelo quarto para tentar achar a chave, está no meio do conflito, o conflito é como eu saio daqui. Está tentando achar a chave, é proativa, a cena é proativa, ele está agindo, ele está fazendo coisa. Ele procura a chave, procura a chave, não vê chave. Ele vê uma cadeira, vê a porta, vê a cadeira, pega a cadeira e bate na porta, vai tentando bater na porta, até abrir a porta. E aí, ele bate com tanta força que a porta se abre. Conseguiu uma vitória, conseguiu sair do quarto. Mas, o que tem lá fora? Ele vê um monstro se arrastando, um homem todo queimado, todo preto, se arrastando no chão, e olhando para ele, ele está lá no corredor. Ele olha aquilo, esse é o revés, é a nova dificuldade. Ele fecha a porta e está todo assustado. Nessa hora, depois que ele viu isso, que é o revés, que é a nova dificuldade, no final da cena proativa, ele fecha a porta, fica ofegante. Isso já é a cena reativa. A cena reativa começa com uma reação, a primeira reação emocional. Ele está com medo, não consegue pensar nada, está respirando com rapidez e tal. Aí, ele começa a se acalmar, o bicho não está entrando, ele pega a cadeira, prende a porta. O bicho, o monstro que está do lado de lá, fica batendo na porta, sim. Mas ele consegue se acalmar um pouco. Quando ele consegue se acalmar um pouco, ele entra no dilema. No dilema é, ele vai pensando, criando uma estratégia para saber como é que ele vai, o que ele vai fazer agora. Se ele não pode mais sair da sala, que tem o bicho lá, que está do lado de lá. Então, ele fica nesse dilema, decidindo o que eu faço, o que eu faço. Na hora do dilema, isso é um truquezinho, na hora do dilema, é uma hora muito boa para você colocar memórias, para você colocar uma coisa, o que aconteceu antes, para que levou ele até aí. É um momento, porque na cena proativa, o negócio está correndo, está agindo, está a ação. Na cena reativa, é a cena que o personagem, o protagonista, o personagem em foco de uma cena, ele, tipo, se reúne as suas ideias e tenta ver como é que ele vai sair dessa situação. e, através desse dilema, ele chega numa conclusão. Então, vamos dizer, ele vai arrancar o pedaço da cama como um taco e vai abrir de novo e bater no bicho. Então, a decisão é onde ele cria um novo objetivo que dá início a uma nova cena. Uma cena, seja de qual for o ponto de vista narrativo, seja em primeira pessoa, terceira pessoa, terceira pessoa próxima, terceira pessoa distante, a gente já trabalhou isso em outros vídeos, ele precisa ter um personagem focal, um personagem focal da narrativa ali na cena, o foco da narrativa de uma cena. Então, na narrativa contemporânea, as cenas proativas se alternam com cenas reativas, criando uma ilusão de uma narrativa imersiva, a coisa fica mais realista, porque a vida é assim. Você age e depois você pensa, putz, e agora? Depois dessas cenas proativas e reativas, alguns romances, alguns livros, alguns contos, elas podem ter sumários narrativos, contando o que acontece entre uma cena e outra. Se você não tem várias cenas engatilhadas uma na outra, se você tem só um grupo de cenas, depois tem um sumário narrativo para mostrar, para fazer a transição para um outro grupo de cenas em uma outra época, outro lugar, outra coisa. Então, você tem cenas e sumários narrativos. Romances mais experimentais, mais literários, eles brincam muito com essas convenções de cenas proativas, reativas misturam, misturam uma coisa com a outra, mas esses são os elementos básicos com onde você pode mexer. São os bloquinhos de Lego para você montar as suas histórias. A grande maioria das narrativas de cinema, televisão, quadrinhos, videogames, eles apresentam esses dois tipos de cenas, cenas proativas e cenas reativas. E eu convido vocês, toda vez que você estiver assistindo um filme, lendo um livro, lendo um quadrinho, jogando um videogame, notar essas cenas. Nos videogames, as cenas proativas é onde você usa o seu controle, bate, está batendo. As cenas reativas, normalmente, é quando, entre uma cena de ação e outra, o povo para e pensa e conversa e faz uma nova estratégia e decide. Essas cenas proativas e reativas, em todo tipo de história, num romance, cena proativa. A menina, assim, finalmente beija o cara que ela estava afim. Mas ela beija o cara, larga ela e fala assim, mas eu não gosto de você, eu gosto da outra. Ah, ela fica desesperada e sai correndo. Começa uma cena reativa, que é uma reação, que é a tristeza, um dilema. Poxa, será que ela vale a pena investir mais nesse rapaz ou vale a pena ela largar ele? E no final, ela toma decisão. Sim, eu vou tentar conquistar ele de novo. Então, essas histórias têm isso. O romance possui, normalmente, uma história de 70 mil palavras, 60, 70 mil palavras, que dá umas 300 páginas, possuem quase uma centena de cenas, que podem ser curtas. As cenas podem ser curtas como uma frase, uma única frase que conta uma coisa que acontece com o começo, meio e fim, ou pode ser longas. Pode durar uma única cena com um dilema enorme ou com um conflito enorme, pode durar um capítulo inteiro. Isso aí é livre. O escritor faz o que quiser, de acordo com o objetivo e com o jeito, com o estilão que ele quer escrever a sua história. Então, criando cenas proativas. Como é que a gente cria cenas proativas? Elas são as cenas que seguem a seguinte estrutura. Objetivo, conflito e revés. Então, primeiro, o objetivo. O protagonista tem um objetivo que quer alcançar no final da cena. Dois, tem um conflito. Durante o meio da cena, o protagonista tenta repetidamente conseguir esse objetivo, mas é dificultado por obstáculos. Três, revés. No final da cena, ou ele falha em atingir o objetivo, ou ele atinge o objetivo, mas algo pior acontece, anulando essa pequena vitória. E assim vai seguindo até chegar no final do livro. Qual é a vitória final, ou a derrota final, ou o meio a meio. Uma acridoce. Uma vitória que é, na verdade, uma derrota, uma derrota que é, na verdade, uma vitória. Aí vai de acordo com a narrativa que você está criando. Então, para criar uma cena proativa, faça as seguintes perguntas. Primeiro, quem é o personagem foco da cena? Dois, qual é o objetivo da cena? O objetivo de uma cena deve sempre, deve, né? Isso é tudo sugestão, né, gente? Deve sempre ser simples e objetivo, facilmente visualizado pelo leitor. Isso aumenta, isso deixa a leitura mais fácil, e o entendimento mais fácil. O objetivo, ele deve ser válido para a narrativa. Construir um personagem, ou avançar a trama, ou os dois. Lembrando, cada cena tem que, ou construir personagem, ou avançar a trama, né? O objetivo, ele tem que ser alcançável. Se o objetivo for impossível, ele mata a cena e a torna inútil, e torna inútil a narrativa. É aquele momento que o leitor se pergunta, mas por que diabos eu estou lendo isso? Se não tem menor condição desse objetivo, né? Então, a gente evita esse tipo de objetivo. Se o objetivo é inalcançável, a cena fica meio assim, ah, mas para que essa cena, se é tão inalcançável? Porém, é aquele equilíbrio. Por isso que eu falo, para aprender a escrever, tem que escrever muito, 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 muito. Porque você vai pegando o jeito, o jeitão, o seu estilo, vai vendo como é que você faz as coisas, como é, joga a sua criatividade. Porque é um equilíbrio. O objetivo, ele tem que ser alcançável, mas ele também tem que ser difícil. Não pode ser muito fácil. Se for muito fácil, a cena também perde a graça, perde o sentido. O leitor fala, ah, mas isso aqui, meu Deus, é a famosa encheção de linguiça, né? Aquela cena que não tem eira nem beira. Então, cena ou é para construir o personagem, mostrar para o leitor quem é o personagem, o passado, a sua personalidade, ou para avançar a trama, ou a melhor cena de todos, quando ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o objetivo, ele tem que ser difícil, senão a cena perde a intenção. E a tensão crescente em uma narrativa é que gera aquele efeito de leitura viciante, ou seja, que torna impossível o leitor largar o livro. A importância do conflito para uma cena proativa. O conflito é essencial. Uma cena proativa tem que ser 80% a 90% de conflito. Não tenha dó do seu protagonista, do personagem em foco. Empilhe dificuldade e atrai dificuldades em cima dele. Não deixe o seu protagonista também desistir prematuramente. Mais para frente, mais para frente, em outros vídeos, a gente vai falar um pouco sobre como aumentar o conflito, aumentar a tensão na narrativa. Isso deixa a história, gera um efeito emocional no leitor maior. E o revés ou o desastre no final de uma cena. Quanto mais tarde acontecer aquele desastre no final da cena, melhor, porque você fica assim, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Vai acontecer um desastre, um revés. A técnica do gancho narrativo é colocar na frase final de uma cena o revés. Isso torna impossível o leitor parar de ler, mas como toda técnica narrativa, ela tem que ser usada com parcimônia. Às vezes, porque senão o seu leitor vai sacar a estrutura e vai ficar sempre esperando o gancho final. Então, você vê muito, tem vários escritores, Jack London é um mestre nisso, Herman S., tem vários escritores que tem essa manhã. Às vezes, uma cena termina com gancho, às vezes não. Então, você nunca sabe. Isso deixa a leitura mais interessante. O revés no final da cena, a nova dificuldade no final da cena, ele deve ser claro e ligado ao objetivo da cena. Ele deve ser o resultado da persistência do personagem focal da cena. Ele deve deixar o personagem focal numa situação pior do que ele estava no início da cena. E se, e deve, se possível, ser inesperado, mas ao mesmo tempo, seguir logicamente a narrativa. Está vendo que escrever é um ato de equilíbrio e harmonia. Depois de uma cena proativa, terminada em um revés, segue uma cena reativa, onde o protagonista toma fôlego novamente para criar um novo objetivo e tocar a trama para frente. Preste atenção nesses elementos, nessas unidades, nesses bloquinhos de Lego, nos filmes, principalmente as obras-primas, você vai ver isso, você vai ver variações dessas cenas ativas, reativas, você vai ver que tem escritores, autores, narrativas, que são uma cena proativa atrás de outra, depois uma cena reativa pequenininha, histórias mais introspectivas, tem uma cena proativa pequena, uma cena reativa maior, onde o personagem, o protagonista, fica no dilema, aí o barato da narrativa, isso no Ulisses, do James Joyce, é assim, o barato da narrativa é o dilema que o protagonista vai tendo, que ele pensa e tudo e tal. Então, como criar cenas reativas, aquela cena do dilema? Essas cenas que se seguem às cenas proativas, têm a seguinte estrutura. Primeiro, reação. No começo da cena reativa, o protagonista está se recuperando do revés da cena anterior. Da cena reativa, ele está se recuperando. Então, ele passa um tempo reagindo emocionalmente à cena anterior e, finalmente, assume o controle dos seus sentimentos. Aí entra a parte intelectual. Dois, o dilema. Durante o meio da cena reativa, o protagonista tem que descobrir o que vai fazer em seguida. E terceiro, a decisão. Eventualmente, o protagonista toma uma decisão que lhe dá um novo objetivo que dá início a uma cena proativa. A reação. Na cena reativa, a reação pode ser longa, a reação emocional pode ser longa ou curta, dependendo do tipo de revés que aconteceu na cena proativa e do tipo de protagonista. Se você tem um protagonista mais sensível, ele vai ficar traumatizado e tudo por um bom tempo. Se for algo muito feliz, aí varia de acordo com o tipo de protagonista. Se for um protagonista mais frio, um assassino frio, ele mata o cara, ele dá uma parada e já entra no dilema para ver o que ele vai fazer depois. Porque deve ter tido um revés na cena proativa. Então, a reação é uma narrativa mais introspectiva, a reação emocional é mais longa, pode evocar memórias, lembranças, o Proust, ele pega lá um bolinho e vai lembrando em busca do tempo perdido, num romance maravilhoso. Mas em outros romances, tipo um thriller, aqueles romances de ação, a reação emocional pode ser mais curta. A reação emocional, ela vai até onde vão os sentimentos do seu protagonista. Em algum momento, ele vai se acalmar e começar a pensar racionalmente. Se for um tipo de protagonista. Se não for, vai acontecer outras coisas. E é nesse momento que a reação termina e você segue em frente. Então, esses são os elementos básicos. Você pode, por exemplo, ter o seu protagonista desesperado, você bota um segundo personagem para acalmá-lo e levá-lo ao dilema que levar a uma nova decisão. Normalmente, em romances, quando o pessoal faz isso, colocam um segundo que faz um diálogo e, através do diálogo, você mostra a pessoa digerindo o que aconteceu na cena proativa e tomando uma nova decisão. No final de uma cena reativa, o protagonista decide um curso de ação. Essa decisão que ele tem, ela tem que ser simples. O personagem precisa de claridade de visão e que sua decisão, em sua decisão, e deve ser comunicada claramente ao leitor. Objetivo. O personagem precisa ser capaz de visualizar claramente o que o personagem, o leitor precisa ser capaz de visualizar claramente o que o personagem vai fazer logo em seguida. Por exemplo, eu acabei de assistir lá fazendo o Marchand do Netflix, que eu adoro, o seriado The Shield, Acima da Lei, recomendo, fantástico, um roteiro maravilhoso, que é uma aula de cenas de como é que você vai, como é que altera cenas proativas, grandes, pequenas. Nossa, é um show. E uma coisa que eu observei é que sempre quando eles vão sair nas ruas, é um bando de policial corrupto que sai na rua fazendo a lei nas próprias mãos, mas muito bem escrito, personagens redondos e tudo, quando eles saem pra rua, eles já falam, ó, nós temos que pegar o cara tal, fazer isso assim, pegar isso aqui. Eles falam claramente o objetivo, e isso facilita pra quem está assistindo entender o que está acontecendo. lógico que o escritor é livre pra fazer o que quiser, ele pode obfuscar, ele pode deixar decisão mais complexas, as obras, tem obras literais que são extremamente complexas, difíceis, com várias nuances, várias camadas, a gente aqui está falando apenas dos elementos mais básicos da narrativa pra começar o trabalho. A gente está trabalhando aqui com a argila, imagina fazendo a escultura, que ainda está naquela fase da argila, que antes de começar a fazer os detalhes, colocar uma, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima versão, camada, detalhezinho. Então, a decisão tem que ser simples, objetiva, tem que ser válida, ou seja, o leitor precisa acreditar que o personagem poderia tomar a decisão que tomou, baseado nos seus valores e nos seus conhecimentos e na sua personalidade. Muitas vezes, o personagem toma uma decisão que quebra o personagem, tipo assim, você está construindo o personagem, tem uma personalidade e tudo, e aquela decisão está muito estranha, não encaixa. Quando a gente vai fazer, quando você vai reescrever, porque escrever é reescrever, você está lendo, 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 você está assim, não, espera um pouquinho, nessa história tem uma coisa errada, nessa hora aqui, esse personagem não ia fazer isso. Está muito esquisito, vamos ver como é que a gente pode alterar para deixar mais psicologicamente realista a história. um mestre disso é o George Martin com as crônicas do Game of Thrones, o Jogo dos Tronos. Ele é um mestre, mestre, mestre nessas cenas reativas, cenas proativas, reativas, dá para ler ele, estudar e ver ele fazendo essas coisas, é fantástico. A decisão tem que ser alcançável, a decisão só é válida se ele for possível, se ela é possível, mesmo que a chance seja minúscula, mas ela tem que ser possível. Se ela não for possível, o personagem ainda está no dilema, ele ainda está pensando nas suas opções de ação, e tem que ser também difícil. a decisão que o protagonista Foco pega nessa cena reativa, ela tem que levantar dúvidas no leitor. O leitor fala assim, será que ele vai conseguir invadir o castelo desse jeito? Será que ele vai conseguir escapar desse quarto com esse taco? Aquela criatura sobrenatural, pegando o exemplo que eu, no começo do vídeo, será que ele vai conseguir matar aquela criatura? Ou não? Porque aí, essa pergunta que o leitor se faz é que faz ele querer saber o que vai acontecer com a sua história. Senão a história fica previsível. Se a decisão for, se for fácil de fazer o objetivo, então agora ele vai chegar e fazer isso e aquilo ali. Tranquilo, para que eu estou lendo? Estruturando cenas proativas e reativas. Normalmente, você segue cenas proativas com cenas reativas. Porém, se você quiser acelerar a história, uma história de ação, você pode usar uma cena proativa atrás de outra cena proativa e depois usar cenas reativas curtíssimas, de três ou quatro frases, assim, pau-pereira já cai de novo na cena proativa. Se você quiser diminuir, se você está sentindo que a velocidade da narrativa está muito alta, está tudo muito corrido, aquela sensação quando se dá a ler, quando você está lendo e relendo, releiam os contos várias vezes, o seu livro, várias vezes, os capítulos, várias vezes. quando você está relendo, você está vendo, estou sentindo que aqui está correndo a coisa, está muito rápido. Aí você aumenta, basta aumentar as cenas reativas e outra dica, eu não escrevi no meu script, mas, e colocar sumários narrativos também, isso ajuda a ir controlando a velocidade da narrativa, para não que seja nem muito rápida demais, nem muito lenta demais. você como escritor que vai saber, cada escritor tem o seu estilo, seu jeitão, e isso aqui é legal, a gente é livre para fazer o que quiser na hora do texto. Cenas reativas são ótimas para construir personagens, normalmente é onde o pessoal coloca lembrança, coloca memória, coloca diálogos que revelam, você usa muito cenas reativas com aqueles diálogos quando você está lendo o livro, então é uma hora que dá uma parada na trama, na narrativa, e os personagens começam a conversar sobre um monte de coisas, isso é uma cena reativa, e aí mostra os dilemas, você pode mostrar a personalidade, as frustrações e tudo, é um bom lugar para colocar isso, só que é óbvio que os escritores fazem o diabo com esses elementos básicos, tem escritor que usa a cena proativa e bota flashback, tudo, isso dá para você fazer, dá para alterar bastante, isso aqui é o argila, e entre uma cena proativa e uma cena reativa, você pode até mudar o ponto de vista narrativo, usando essa alternância para introduzir novas narrativas, narrativas paralelas, novos personagens na história. Atualmente, os romances, eles tendem a deixar as cenas reativas mais simples, mais direto ao ponto, e focando mais em cenas proativas, quando você lê romances mais antigos, século XIX, XVII, XVIII, XIX, você vê mais cenas reativas, mais elucubrações, com os romances mais contemporâneos, você vê mais cenas proativas ou cenas reativas misturadas no meio de cenas proativas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, desse elemento da trama número 4, como criar cenas, tá? E aguardem os nossos próximos, nos próximos, eu vou falar sobre a camada mais inicial, que é os parágrafos, as frases, né? Que é na parte mais baixa do texto, nas camadas dos elementos da trama. Ok? Então, em Té, vamos continuar a escrever, porque escrever é doido demais, e visite nós lá no nosso site, o Nitro Blog, né? Só colocar lá no Google, né? Eu tenho aqui embaixo, e vamos continuar a escrever e ler, porque escrever e ler é doido demais. Em Té, pessoal, muito obrigado.